Renato Manfredini Júnior, mais conhecido como Renato Russo, nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de março de 1960. Renato era filho da professora de inglês Maria do Carmo e do funcionário público Renato Manfredini. Os seus primeiros anos de vida foram no Rio de Janeiro. Ele ainda não tinha 10 anos quando foi morar em Nova York, nos Estados Unidos. Essa mudança foi por conta de uma transferência profissional do seu pai. No início dos anos 70, Renato e sua família já estavam de volta ao Brasil. Antes de morar na capital federal, o jovem de classe média morou em Curitiba. Em Brasília, o adolescente se dedicava aos estudos e levava uma vida comum de um adolescente de sua idade. Em meados dos anos 70, mais ou menos, Renato teve um problema ósseo, que causou escorregamento da cabeça do osso da coxa na bacia. Essa doença rara o deixou por um tempo entre a cama e a cadeira de rodas. Enquanto se recuperava, aproveitou o tempo para ler, ouvir música, aprender a tocar violão e a compor. Com sua imaginação fértil, criava bandas e movimentos imaginários. Antes da carreira musical, Renato trabalhou como professor de inglês e estudou jornalismo. Quando se formou em jornalismo, chegou a trabalhar como locutor na Rádio Planalto FM. No final dos anos 70, formou a banda Aborto Elétrico. Renato tocava baixo e era vocalista. Nesse tempo, ele já impressionava com suas composições. Devido às limitações dos equipamentos de som, não dava para ouvir bem as letras das suas músicas na hora do show. Para melhor compreensão e divulgação do seu trabalho, na hora da apresentação eram distribuídos panfletos com as letras de suas músicas. Com o fim da banda, no início dos anos 80, Renato deu início à sua carreira solo. O trovador solitário, como era conhecido nessa época, cantava e tocava violão abrindo o show de amigos. Ainda no início dos anos 80, nasceu a Legião Urbana. Em cada apresentação, a banda ficava mais conhecida e Renato, que tinha acrescentado o nome russo inspirado em filósofos, ganhava popularidade. Uma das pessoas que ajudou muito a banda no início foi o Ebert Viana, dos Paralamas do Sucesso. O contrato com uma gravadora e, principalmente, a gravação do primeiro disco não foi nada fácil. Esse primeiro trabalho chegou a ser ameaçado. Renato Russo passou por alguns problemas e teve que abandonar o baixo. Em estúdio, a banda passou por algumas dificuldades. Mas, para nossa alegria, a Legião Urbana lança o seu primeiro disco, que foi produzido em 1984 e lançado nos primeiros dias de 1985. Um ano depois, a banda gravou o disco 2, que com certeza foi um divisor de águas no cenário do rock nacional. O disco foi considerado o vigésimo primeiro maior disco da história da música brasileira. A Legião Urbana passou a ser um fenômeno e Renato Russo um grande ídolo. A banda fazia tanto sucesso e era tão querida que chegou a ser chamada de religião urbana. Era emocionante assistir um show da banda. A forma que Renato Russo cantava e falava, a vibração da multidão que acompanhava os shows era bonito de se ver. Diferente da maioria dos shows que a banda fazia, teve uma apresentação em Brasília que houve tumulto quando um fã invadiu o palco e agarrou Renato. O grupo interrompeu a apresentação, o público promoveu um quebra-pau e brigou com a polícia militar. Bombas e outros objetos foram jogados na direção dos músicos. Havia milhares de pessoas no local. Centenas foram feridas. Houve várias prisões, ônibus depredados. Deu tudo errado no show onde tudo começou. No entanto, a banda era querida em todo o Brasil. E diferente desse show, muitos outros foram maravilhosos e inesquecíveis tanto para a banda como para o público. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. E muito trabalho honesto para todos vocês. Renato Russo, um dos maiores nomes da música brasileira, passou a ter problemas com bebidas e mergulhou em uma solidão. Com a ajuda de amigos e familiares, ele foi internado. Durante a internação, descobriu que estava com AIDS. A doença foi mantida em segredo. Renato Russo foi morar no bairro do Ipanema e só recebia amigos íntimos. Nos últimos anos de vida, ele produziu como nunca. Mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga. Estou no Morro Programação, super legal, do chamado Doze Passos, que eu recomendo para todos vocês. O alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Por exemplo, eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E na verdade isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. No começo é muito bom usar droga e tudo. Tem algumas pessoas até que podem, tá? Mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então no meio do caminho, o mundo para mim é um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E na verdade era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Tipo, né? Mas sabe, é aquela tal história. Eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto? Acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas. Porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, né? Tem coisa, a vida é o que a gente faz, então tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas para mim era um pesadelo, tudo era problema, eu vivia deprimido. Era horrível. Aí eu bebia para não ficar deprimido, aí ficava ótimo. Aí depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo. Infelizmente, no dia 11 de outubro de 1996, Renato Russo, aos 36 anos, morreu devido a complicações causadas pelo HIV. Apesar foi... Apesar foi... Apesar foi... Apesar foi... Amém. Amém.